Tá, pum, 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 tá, pum, 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 tá DJ Paul e de novo, aí cê gosta né? Só de pincelar a cabeça, a checa dela lubrifica Só de pincelar a cabeça, a checa dela lubrifica Então certa, certa, clica, clica, vai Trava a buceta na pique, 20, certa, clica, clica, vai Trava dos teta na pique, dá seta seta quinga, quinga pai Trava dos teta na pique, dá seta seta quinga, quinga pai Trava dos teta na pique Então reveza, 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 reveza Dez minutos de pica no cu, dez minutos de pica na check Então reveza, 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 reveza Dez minutos de pica no cu, dez minutos de pica na check Então reveza, 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 reveza 10 minutos de pica no cu, 10 minutos de pica na tia Ai que saudade daquela mina que conheci na favela Hoje tem baile então vou dar um salve nela Confirmo, vai encostar mais uma pra entrar na lista Ela prende, sobe, ela desce, quica no movimento que excita 5 minutinhos de 10 e eu pego essa bandida Ela prende, sobe, ela desce, quica no movimento que excita 5 minutinhos de 10 e eu pego essa bandida Ela prende, sobe, ela desce, quica no movimento que excita 5 minutinhos de 10 e eu pego essa bandida DJ Paulinho de novo, ai cê gosta né? Ai cê gosta né? Só de pincelar a cabeça, a terra dela lubrifica Só de pincelar a cabeça, a terra dela lubrifica Então seta, seta, quica, quica vai! Trava a buceta na pique Então reveza, 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 reveza Dez minuto de pica no cu, dez minuto de pica na cheque Então reveza, 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 reveza 10 minutos de pica no cu, 10 minutos de pica na check Então reveza, 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 reveza 10 minutos de pica no cu, 10 minutos de pica na check Que saudade daquela mina que conheci na favela Hoje tem baile, então vou dar um salve nela Confirmo, vai encostar mais uma pra entrar na lista Ela prende, sobe, ela desce, quica no movimento que cita 5 minutinhos de 10 e eu pego Essa bandida, ela prende, sobe, ela desce, quica no movimento que cita 5 minutinhos de 10 e eu pego Essa bandida, ela prende, sobe, desce, quica no movimento que cita 5 minutinhos de 10 e eu pego Essa bandida